Já estou de volta e quero te convidar para falar sobre sonhos e sobre respeito às raízes. Eu conversei com uma dupla setaneja, dois jovens cantores que estão começando agora no caminho da música. Eles almejam o sucesso sim, mas nunca deixaram de contar e respeitar as raízes de onde vieram. Um deles veio da lavoura de verdura, veja só. Vendo e ouvindo assim esses dois, parece que o caminho até aqui foi moleza. Só que não foi não. E eles não escondem as origens que dão sustentação a essa busca pelo sonho. Davi se orgulha em falar das raízes da família, que vive do cultivo de verduras na zona norte de Juiz de Fora. Graças a Deus a gente está buscando esse sonho. As minhas raízes são todas de músico, meu pai canta demais, dá conta, graças a Deus. Vários tios que também são da música e todos eles trabalham com isso até hoje, com agricultura, plantação de hortaliças. Então eu não posso deixar minhas raízes, né? Pablo é da construção civil, também da zona norte. Ele viu na formação da dupla a certeza de que um dia vai viver de música. Eu sou natural de Rio Pomba, uma cidadezinha pertinha aqui de Juiz de Fora, cidade pequena, de interior. E moro em Juiz de Fora já há 20 anos, já me sinto um cidadão juiz sorano. A gente vive em busca dos nossos sonhos, né? E pra mim, desde criança, vi meu pai tocando, meu pai cantando. Vim aprendendo com ele um pouco, tentei sozinho solo. Tive duas outras duplas no passado. E de um tempo pra cá, o Davi tinha um outro parceiro também. E o parceiro veio, veio o calhado do parceiro sair da dupla e acabou ficando no lugar vago. Me chamaram pra entrar no projeto, eu aceitei de braços abertos. Momento Modão é o nome da primeira música da dupla que está tocando em rádios. Vou me retirar daqui, não respondo por mim se eu ficar. No momento Modão, vou dar meia volta enquanto o samponeiro puxa o solo. Se não pioro, vou me retirar daqui. Pablo conta como foi ouvir pela primeira vez o locutor chamando a canção. A primeira vez eu comecei a tremer, né? Porque eu não esperava, foi muito repentino, foi do nada. A gente gravou a canção e coisa de 10 dias depois, já estava rodando por aí, já estava tocando na rádio. Mas a primeira vez que eu vi, eu estava trabalhando. Aí liguei o rádio e três minutos depois que eu liguei o rádio, começou a tocar. Jesus, comecei a tremer, 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 eu não parava. Falei, Jesus, amor. Emoção pura. É bom, é muito bom, muito bom. E para a meninada que está querendo seguir a estrada da música, segue um conselho. Não desistam dos seus sonhos, porque a gente ainda tem muito chão pra percorrer. Mas o que eu quero dizer é que não desistam dos seus sonhos, que tudo nessa vida é possível. Colocando Deus na frente, nada dá errado. Vou me retirar daqui Não respondo por mim Se eu ficar Pro momento Modão Vou dar meia volta Enquanto o sanfoneiro Puxa o solo Se não pioro Vou me retirar daqui Não respondo por mim Se eu ficar Pro momento Modão Vou dar meia volta Enquanto o sanfoneiro Puxa o solo Se não pioro Viram? O respeito de onde viemos É o caminho pra onde queremos chegar E por falar em respeito Por falar em raízes Eu quero falar em união O assunto agora é o cooperativismo A importância de se unir Pra ficar mais forte Cafeicultores do sul do estado Ganharam um novo armazém Gente, isso vai ser bom Pra mais de mil produtores A estrutura passa a contar Com um armazém Com capacidade Para aproximadamente 248 mil sacas de café Abrigadas em uma área De mais de 8 mil metros quadrados Se houve e se está aqui a coxa o pé Deste tamanho É porque havia a necessidade Havia a necessidade do conforto A esses cooperados Havia a necessidade De essa grandiosidade de armazém Por conta do recebimento de café Durante o evento de inauguração O presidente da OCB Organização das Cooperativas Brasileiras Márcio Lopes de Freitas Ministrou uma palestra Sobre cooperativismo com o tema Desafios e oportunidades Para o cooperativismo brasileiro Ressaltando que cooperativismo no Brasil Vem ganhando força Nesse momento que o Brasil está vivendo O mundo de uma maneira geral está vivendo Abre um espaço tremendo Para o cooperativismo É hora da solidariedade É hora de compartilhar mais as coisas As pessoas querem mais isso E o cooperativismo entra como uma luva Nesse processo Uma nova unidade da loja Foi construída junto ao novo armazém Trazendo um novo layout Visando melhor atendimento Aos mais de 1.100 cooperados Que atuam na região Existe a necessidade de termos lojas Depósito fitossanitário Para oferecer a esses cooperados A facilidade da aquisição Dos seus insumos Esperamos um bom atendimento Mais produto disponível Porque às vezes a gente precisa De um adubo e não tem Agora com essa capacidade De armazenamento Acreditamos que não vai ter Falta de adubo Falta de atendimento Assistência técnica Vai melhorar muito Porque ficou muito bom Um espaço bom Para nós Depositar o nosso café E para eles trabalhar Ficou bom demais O terreno onde o núcleo Está instalado É de quase 90 mil metros quadrados Com um investimento total das obras De 14 milhões de reais É o retorno Da participação dele Dos resultados Você sabe que a cooperativa Não é minha A cooperativa é dos cooperados Os resultados Voltam para o cooperado É isso aqui Os benefícios Que ele mesmo conquistou Com a fidelidade A cooperativa Este foi o Bloco do Respeito Da União Eu espero que você leve Alguma mensagem positiva Neste domingão E já começa a semana Tinino Eu vou para o intervalo E volto mostrando Que o que está tinino mesmo É a produção de cereais É a produção de cereais